Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de direito constitucional aqui pra vocês. Já estamos no inciso 51 do artigo 50, estamos avançando pra falar um pouquinho de extradição, que aqui tem muitos detalhes que sempre dá pra aprofundar. Como aqui a aula é mais pra provas objetivas, eu vou bem direto ao ponto, mas eu vou tentar pegar alguns temas interessantes pra vocês que podem agregar em caso de uma pergunta bem difícil. Vamos lá. Olha o que diz o inciso, ele vai trazer regra e exceções. Nenhum brasileiro será extraditado, essa é a regra. Muito cuidado que entre brasileiros, nós temos o brasileiro nato e o naturalizado. Cuidado, porque aqui vai ter uma exceção logo em seguida, mas o nato jamais será extraditado, tá bom? Jamais. Sujeito nasceu no Brasil e tudo mais, esse nunca vai ser extraditado. Porque a exceção, salvo o naturalizado, pra esse personagem vai ter exceção. Então é o sujeito que posteriormente adquiriu a cidadania brasileira, ele se naturalizou posteriormente. Então tá aqui, ó. Mas ele mesmo assim, ele será extraditado em duas hipóteses. Em caso de crime comum, crimes que autorizam a extradição que tá em lei especial, praticado antes da naturalização. Então deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Primeira exceção é o seguinte, imagina um argentino que se naturalizou brasileiro aos 30 anos. A lei que autoriza a extradição, ela traz alguns crimes lá específicos. Por exemplo, homicídio doloso. O homicídio doloso admite a extradição. Então imagina um sujeito que é estrangeiro e nunca se naturalizou. Se ele cometeu um homicídio doloso, ele pode ser extraditado. Só que a extradição depende de pedido do país estrangeiro. Então imagina que ele matou alguém na Argentina, o país dele de origem, e fugiu para o Brasil. Aí a Argentina percebe que ele está no Brasil, a Argentina pede para o Brasil. Olha, extradite esse nosso cidadão pra nós puni-lo. Nós vamos puni-lo aqui porque ele matou alguém e nós precisamos aplicar a lei penal. E o Brasil vai extraditá-lo. Então perceba que para a extradição, até pra não confundirem com a expulsão, que é um outro instituto, a expulsão não depende de pedido, a extradição depende. Aí o Brasil irá extraditá-lo para a Argentina. Aí imagina que esse sujeito está no Brasil, e ele pra tentar driblar, maquiar ali a busca da Argentina sobre ele, ele decide entrar com pedido de naturalização. E o Brasil concede, ele se torna brasileiro naturalizado também, beleza. Só que ao longo do tempo, quando chega o pedido de extradição para o Brasil, qual é a missão do governo brasileiro? Verificar se o crime praticado por esse sujeito foi antes da naturalização. Porque se foi antes, os benefícios da naturalização brasileira não alcançará esse sujeito. E até natural que isso aconteça, para que um instituto jurídico não sirva para dar guarita a ilicitudes, para dar cobertura a um criminoso indevidamente. Então se aconteceu antes da naturalização, esse sujeito poderá ser extraditado. Segundo a exceção, e essa nem tem período, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entropescentes e drogas afins na forma da lei. Muito cuidado, porque no caso do crime comum é necessário que seja antes da naturalização. No caso do envolvimento de tráfico de drogas, pode ser antes ou depois da naturalização. Antes ou depois da naturalização, não interessa. O sujeito já é brasileiro naturalizado. Durante esse período ele pratica tráfico de drogas? Se há o pedido de extradição, o Brasil vai conceder. Então muito cuidado com essas duas exceções, são elas que são cobradas em concurso. Eu separei duas questões para vocês, já já nós vamos enfrentá-la. Agora muito cuidado, agora até aprofundando um pouco, porque sobre a extradição, repito, não se confunde com a expulsão, tá? Nada a ver com a expulsão, a expulsão é um outro instituto. Mas a extradição, ela vigora no Brasil, pelo menos com a posição adotada, com o princípio da dupla punibilidade. Já ouviram falar sobre isso? Princípio da dupla punibilidade. Como assim, Diego? Para que o Brasil aceite o pedido e extradite o brasileiro naturalizado, nessas hipóteses, crime como o antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo, é necessário que o crime praticado pelo sujeito seja crime no país que pediu a extradição e no Brasil. Tem que ser crime nos dois. Se for crime só no país de origem, mas no Brasil não, o Brasil não vai admitir. Se for crime só no Brasil e no outro país não, o Brasil poderá punir. Então esse é o detalhe. O Brasil só vai aceitar extraditá-lo e enviá-lo para o país de origem, para que lá ele responda criminalmente, se for crime nos dois. E detalhe, prescrição também. Se em um dos países, em qualquer dos países, mesmo que seja crime, mas em um deles o crime já estiver sido prescrito, o Brasil também não vai admitir a extradição. Então percebam que para incidir a extradição em que o Brasil conceda, é necessário que em ambos os países seja previsto como crime aquela conduta, em ambos os países não esteja extinta a punibilidade, nenhum deles. Guardem esses detalhes. Ah, Diego, mas tem aquela polêmica. E se o brasileiro naturalizado cometeu tráfico de drogas, ou então um crime como o antes da naturalização, só que ele é casado e tem filhos brasileiros? Muito cuidado, tá? O STF já afirmou entendimento por meio de súmula que ele será extraditado, ponto e acabou. Não interessa, porque ele poderia muito bem, como forma de manobra, para não se ver livre, para se ver livre, aliás, da responsabilização penal no seu pai de origem, se casar com uma brasileira e ter filhos, justamente para não ser extraditado. A expulsão, não. Na expulsão, como eu disse, que é um outro instituto, se o sujeito é casado com uma brasileira, tem filhos brasileiros, ele não vai ser expulso do país. Mas a extradição não encontra limites no caso de casamento, de filhos brasileiros, beleza? Guardem esses detalhes, só voltando aqui, voltando para fazer uma revisão rapidinha. O brasileiro nato não entra nessas exceções. O brasileiro nato, a regra é absoluta, ele nunca será extraditado. Agora, para o naturalizado, ele poderá ser extraditado, excepcionalmente se ele praticar um crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo, tá? Tráfico de drogas a qualquer tempo. Vamos lá para as questões? Vamos para a primeira aqui, de certo ou errado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha, isso aqui não tem nem o que falar. Perceba que quando cai em concurso, geralmente é ctrl-c, ctrl-v do inciso 51. Portanto, está certo, não tem muito o que cobrar. Agora, na próxima questão é mais interessante, porque aqui eles vão exigir que vocês memorizem os detalhes do inciso 51. E aí vem para derrubar. No que se refere à extradição, a Constituição Federal de 88 prevê que A. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Perfeito, não tem nem que errar, está aqui. Letra A. Mas, é claro, eu acabei de explicar, esse inciso fica fácil. Vamos então identificar os erros nas demais para que vocês não caiam em erros e aparecer uma questão como essa futuramente. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime militar, não, encontramos o erro, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então aqui eles colocam um crime militar, não é o que a Constituição diz. C. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado após a naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Vamos só pegando os erros. D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de novo de crime militar ou a banca sem criatividade, praticado após a naturalização de novo após ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E aí? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, de novo, em caso de crime militar praticado durante a naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Perceberam? Aí não tem criatividade, fica só mudando ali as alternativas com os mesmos detalhes. Quando cai é desse jeito. Mais claro, eu trouxe elementos aqui pra vocês, pra caso apareça uma questão mais aprofundada, vocês já estarão resguardados, beleza? Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu voltarei pra ajudá-los. Grande abraço, bons dias a todos e até a próxima.